O bóson de Higgs Bósons são as partículas responsáveis pela interação existente entre os férmions, incumbidas pelas forças fundamentais que regem o mundo atômico. Os bósons, diferentemente dos elétrons, são partículas que não apresentam problema em ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Apresentam spin inteiro, não possuem massa e podem apresentar carga elétrica. Os bósons são os gluons, fótons, bósons W e Z e o bóson de Higgs. Cada um deles é responsável pela mediação de um tipo de força da natureza. Os fótons, por exemplo, são os responsáveis pela interação eletromagnética. Em razão de suas propriedades, é possível que um feixe de luz atravesse outro sem que haja qualquer colisão entre eles. Os gluons, por sua vez, são os mediadores da interação forte, que mantém os quarks unidos, formando os mesons e os baryons. Os bósons W e Z são os responsáveis pela força eletrofraca, comum nos decaimentos beta. O bóson de Higgs, por seu turno, é a partícula responsável pela atribuição de massa às partículas fermions. Embora se possa dizer que é a interação do bóson de Higgs com as demais partículas que confere massa a elas, muitos afirmam que quem confere massa às partículas, na realidade, é o campo de Higgs. Quanto a esse impasse, podemos destacar que é a atuação de ambos, ou seja, a interação exercida por ambos, que faz com que as demais partículas ganhem massa. O bóson de Higgs foi previsto teoricamente por dois cientistas, François Englert e Peter Higgs, que publicaram artigos sobre a existência do que hoje conhecemos como bóson de Higgs, em 1964. No entanto, os dois nunca tinham se encontrado, o que só ocorreu apenas no anúncio da descoberta da partícula teorizada por eles em 2012. O bóson de Higgs foi previsto teoricamente por dois cientistas, François Englert e Peter Higgs, que publicaram artigos sobre a existência do que hoje conhecemos como bóson de Higgs, em 1964. No entanto, os dois nunca tinham se encontrado, o que só ocorreu apenas no anúncio da descoberta da partícula teorizada por eles em 2012. Ambos foram contemplados um ano depois com o Prêmio Nobel de Física, no ano de 2013. O bóson de Higgs ficou conhecido no meio científico e popular como a partícula de Deus. Essa denominação data de 1993, de um livro sobre o tema que teve seu título trocado. Escrita pelo Nobel de Física Leon Lederman, a obra se chamaria The Goddamn Particle, a partícula maldita, em tradução livre. Contudo, a palavra maldita não soaria bem, e o autor preferiu deixar apenas The God Particle. Muitos físicos não gostaram desse nome, pois ele supostamente faria alusão a algo místico, o que poderia sugerir que a ciência estivesse aderindo ao misticismo, porém, foi esse nome que permaneceu até hoje. O bóson sempre se mostrou muito complexo de ser detectado, dado que só aparece em níveis de energia realmente altos e se transforma em outras partículas muito rapidamente. Por isso, foi preciso construir o LHC, Grande Colisor de Hadrons. Cientistas mediram os níveis de energia e interação entre as partículas após a colisão e compararam com as hipóteses já formuladas. Os resultados foram além do que já havia sido comprovado. Segundo o modelo padrão, o universo é formado por 17 partículas básicas, o bóson, 6 quarks, 6 leptons e 4 partículas mediadoras. Um forte abraço a todos! Deixem uma curtida nesse vídeo e se inscrevam no canal para ajudá-lo a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor.